E também a parte musical, a parte da apresentação musical, que são os cantores e compositores Leão Neto e Sérgio Nulance. Leão Neto é um conhecido compositor do Rio Grande do Norte, que tem muitas autorais, tem uma produção de música de carnaval muito importante e Sérgio Nulance, um grande sambista, um grande compositor que está despontando para as pessoas conhecerem esse trabalho. Então, o Sarau vai agregar todas essas linguagens artísticas e o Sarau é uma forma de interagir com o público. O público também irá participar em determinado momento, fazendo intervenções, recitando algum poema, fazendo alguma pergunta aos poetas. Enfim, vai ter toda aquela interação, vai ter sorteio de livros. Enfim, a gente quer que toda a comunidade, não só dos ex-alunos, não só dos alunos do IFRN, mas de toda a comunidade do Potiguar possa participar desse evento em forma de Sarau, que é uma grande confraternização cultural. Com certeza, né, Sebastião? Eu queria até saber de você as suas expectativas para esse evento, porque é uma ótima maneira das pessoas interagirem e disseminarem cada vez mais a nossa cultura, né? De fato, é um programa muito extenso e cheio de poesia, de literatura, de tudo, enfim. E a propósito de Sarau, eu quero aproveitar o ensejo e falar sobre o Sarau, Sarau da CRO, Conselho Regional de Odontologia, que vai completar no dia 16 de setembro, 13 anos, ininterrupto. É interessante que esse Sarau, nós fazemos esse Sarau em feriado, mesmo que caia no feriado, que é na primeira e terceira quarta-feira do mês, sempre na primeira e na terceira quarta-feira do mês, a partir das 18h30 às 21h. E sobre a ACFIT, a festa dos ex-alunos, que será no dia 16 de setembro. Então, aproveitou o ensejo para convidar todos os ex-alunos das escolas industriais, federais e técnicas do Rio Grande do Norte para se reunir mais uma vez no dia 16 de setembro, lá no clube da Petrobras. Legal, muito bom. E o nosso Sarau terá outras edições também. Sim, já ia te perguntar, ele vai acontecer toda a quinta. Ele estreia dia 6 de julho, mas vai ter agosto, teremos agosto. Pega a colinha aí para ver. Teremos 3 de agosto, teremos 5 de outubro e teremos 9 de novembro. Então, é um circuito, esse ano, de saraus da ACFIT, para que a gente... São quatro sarais. Local, d'arte e horário. São quatro sarais. Onde que vai acontecer? No IFRN? No IFRN da Cidade Alta, no Distrito Federal da Cidade Alta, na Avenida Rio Branco. Na Avenida Rio Branco. Então, é... E começa a partir de que horas? A partir das 19 horas, vai até as 22. Muito bom. Então, queria que você deixasse mais uma vez um convite aí para todo mundo participar desse evento, que é tão bacana. Queremos mais uma vez convidar todos e a todas a participar desse grande sarau poético, dia 6 de julho, quinta-feira, no IFRN da Cidade Alta, ali na Avenida Rio Branco. Todos e todas sejam bem convidados. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece demais e parabéns por esse trabalho, né? Que cada vez mais a gente precisa falar um pouco sobre cultura aqui na nossa cidade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima. Agora, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai saber novidades aí, né? Da saúde bucal e harmonização facial. A doutora Alexandra já está aqui no estúdio e eu quero saber essas novidades aí. A gente volta já. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música